Bom, gente, agradeço muitíssimo o apoio que vocês estão dando aí também nos bastidores, extremamente importante essa produção e essa troca de informação e de ânimo. E assim, para nós, principalmente que estamos cantando, eu sinto que a gente melhorou muito em potencial e a gente também consegue ficar feliz a cada apresentação e a cada ensaio. Quero fazer um agradecimento aqui mais que especial à Vanessa Lopes, nossa maestrina, que foi quem nos ensaiou de forma totalmente espontânea, de dedicação e tem sido um aprendizado interessantíssimo. O coral cresceu muito desde a última mostra e eu só tenho a agradecer ao Tribunal de Justiça e às pessoas também que participam assistindo a mostra, que é um grande incentivo, essa chance que a gente está tendo de melhorar, de conseguir encontrar a voz em um aprendizado importante. Todos têm, nós todos temos vozes, né? Basta apenas dentro de um coral ou de uma forma individual a gente localizar o nosso tom e que grandes coisas acontecem. Então, eu estou maravilhada, inclusive, pelo resultado do que a gente fez. Então, mais empoderada, mais feliz e com certeza, sim, mais incentivada para as próximas amostras, para as próximas apresentações. O interessante é que eu não sei se a própria organização da mostra percebeu, mas eles deram a deixa, que no encerramento da mostra anterior, e vocês perceberem o tema tem também relação com a história, né? A gente nunca deixa a nossa história ancestral. Então, essa música foi escolhida porque foi a música de encerramento da mostra anterior e aí, de repente, a gente começou a cantar ao lar e falei, por que não essa? Por que não começar com essa anunciação de novos tempos e boa expectativa? A música de encerramento Na bruma leve das paixões que vêm de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol parando nossas roupas no pará Tu vem, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vens, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos cintos das carnetais Tu vem, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vens, eu já escuto os teus sinais Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Ah